Oi, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, hoje eu vou fazer uma sobremesa bem fácil, prática, bem fácil de fazer. Ela é gostosa, tem duas cores, gelatina. Então vocês vão ver, é fácil de fazer, todo mundo sabe fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Então pessoal, se inscreva no canal Realidade Rural, diga se gostaram, comentem, compartilhem, deixe seu like, o like quer dizer muito pra nós, certo? Não custa nada. Então, vocês vão ver que eu mudei a cozinha, vou mostrar pra vocês, vejam se vocês gostaram. E eu gostei porque ficou até maior, ó só. Tá vendo? Muito arejada, ficou a cozinha. De vez em quando é bom mudar, né? Então, o que vocês acharam? Deixem seus comentários. Pronto, vamos aos ingredientes da gelatina que eu vou fazer agora, ok? Então pessoal, vamos fazer a gelatina, a sobremesa, é, duas, trezentas ml de água fervendo, ó, e dois chás, pequenos pacotinhos de gelatina de abacaxi, vou dissolver, certo? Vou botar pra dissolver, ó, vou mexer manual mesmo, vou dissolver por completo, ó, ó pessoal, como já está ficando, ó, bem dissolvida, ó, agora que eu mexi bem, tá vendo? Muito fácil de fazer. Já fiz todo, ó, Eu vou colocar duas, duas caixinhas de creme de leite leve, vou colocar aqui, vou mexer até virar um creme, certo? Vocês estão vendo que eu vou derramar mais uma vez, e vou bater manualmente, a gente tem aqueles batedor de ovo, pode ser com ele, pode ser o fuê, né? Ó, e aqui, tá vendo? Vou botar aqui, ó, só. Ficou bem mexidinho, agora eu vou botar pra gelar. Eu passei um pouquinho de óleo na forma, tá vendo? E vou colocar e vou botar pra gelar, pra gente fazer outra etapa, tá certo, pessoal? Tá vendo? Tá bem derretidinho o creme, e vamos colocar. Que eu vou mostrar pra vocês a próxima etapa. Pronto, pessoal, agora eu vou pra segunda etapa. A primeira já está bem durinha, é? Bem congelada. E eu vou passar a faca aqui, ó, pra soltar um pouco. Certo? Vai ficar pronto. Olha. Agora eu vou colocar, vou colocar a água, 400 gramas, 400 miligramas de água, água fervendo. Pronto, já está fervendo aqui, ó. Vou misturar três envelopes de gelatina de morango. Vai ficar muito bom. Tem que ser rápido. Pra dissolver. Pronto, aqui eu vou dissolver. Ó. Dissolver por completo. Tentar ver se esfria um pouquinho, porque se botar quente, né? Pronto, já está... Tem que ser bem quente. Aqui, pra dissolver por completo. Ó, pessoal. Tá vendo? Dá pra ver assim? Pronto, agora está certo. Eu vou colocar na gelatina. Aos pouquinhos. Pronto. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha como é que eu faço. Devagarinho. 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 Aqui, ó. Ele tem que... Ficar submerso. Ó. Pronto. Já deu certo. E agora a gente coloca o restante. E já ponho pra ferver. Certo? Certo? Pronto. Agora, pessoal, vamos desenformar a gelatina. Vamos ver como é que ficou. Vamos abrir. Vamos ver se deu certo, né? Eu espero que sim. Olha só. Como ficou. Bem firme. Eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Olha. Realmente, faça em casa. Muito prático e gostosa de fazer. Muito fácil. Eu vou experimentar assim. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Ó. Ó. Muito gostoso mesmo. Ó. Ó. Ó.